O que tem ali, próxima fronteira, se a Venezuela resolver, vou entrar na Guiana passando pelo Brasil, eles vão passar, é isso. Resumindo é isso. Cara, vou te mandar com todas as letras, vai passar. Aí vai ter baixo e vale. Não tem o dedo que eu passo para isso, porque eles têm isso, antiaéreo de longo alcance. Tem um sistema de guerra eletrônica, de radares, de acompanhamento de álcool, de contra-bateria russa, chinesa e iraniana. O Brasil não consegue catalogar qual o sistema de mísseis iraniana que está plantada lá dentro. Eu tenho muita informação, eu não tenho informação. Então, eu fico divulgando, você vê no meu canal, eu fico falando, ah, tem um místico e tal, eu não falo. O cara de lá me liga, tem cara que foi coronel me liga. Então, não, 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 não. Eu não convoca aquilo que eu não tenho link, não tenho foto de discussão. Então, eu não passo para frente, nem fico fazendo lacração para ganhar acompanhamento. Então, uma coisa séria. Cara, mas isso aqui é assim, assim, e não falar mal do Brasil, cara. É a primeira coisa. Quando eu falo com você aqui, eu não estou falando mal do nosso exército, nem de nada. Eu tento querer ajudar. Porque quando você passa 30 anos executando, você tem muita experiência de campo mais do que quem passou 30 anos. Você não acaba nem para chegar a general. Sim. Eu nunca vou conseguir ser superior ao general em planejamento, em logística, nunca, nem perto. Claro que nunca. Mas o general, ou quando eu não escutar o comando dos arquivos, que passou 30 anos estudando emboscado, explosivo, tido de precisão, é ataque no túnel, lutando contra a túnel, contra o vênio, contra a senhora do termo alto. Porque não, a guerra vai ser isso aí. Homem contra homem. Entendi. Agora, olha só. Tu está trazendo um ponto para a gente da dificuldade de deslocar a tropa para botar 20 blindados lá demoraria 30 dias. E aí, tu explicou toda essa dificuldade. Deixa eu te fazer um questionamento. Primeiro ponto. Se 20 blindados é o suficiente, sobre o nível de proteção e de dissuasão que tem que ter, para que a Venezuela não tome uma atitude. Mas a minha segunda pergunta é, as bases, os batalhões, as brigadas que tem ali no norte, não é o suficiente para, num primeiro momento, mostrar essa força, essa dissuasão? Tem que mobilizar do Rio Grande do Sul, por exemplo? Ô Globo, preste atenção. Existe uma coisa chamada poder de efeito. Sim. Os Estados Unidos mandou uma bateria de Raimanns, aquele lançador de foguetes de precisão, somente 80 quilômetros. Ele atira e some. 80 quilômetros. Então, o Raimanns é a versão do astro melhorada. Não é que ele é melhor que o astro na categoria. Ele é uma categoria acima. Ele é, como o americano tem satélite, tem diamante do satélite, tem toda a tecnologia para pegar um bicho daquele lançado como um bicho. E vai de 10 a 300 quilômetros. Ele mandou para o cano. Somente uma bateria dos Raimanns. Mudou todo o contexto da guerra. Olha só. Então, não foi quantidade. Foi quantidade. Eu falei, cara, a quantidade é importante para você ocupar. Mas a qualidade faz um efeito monstro. Quando você tem armas que fazem a diferença, mísseis de longo alcance, mísseis de persona, mísseis com grande poder de destruição. Isso aí vale mais para você ter 100 mil homens concentrados e não ter defesa de aérea para proteger esses homens. Você está botando isso como um alvo. Porque isso é um princípio da massa. O princípio da massa não é mais tão usado nos dias de hoje, como era usado na Primeira Guerra Mundial. Porque não tinha antiaérea, não tinha mísseis de longo alcance. Então, você podia botar um milhão de homens lá e ninguém ia lá, pô. Nem avião tinha. Depois que as coisas que começaram a ter avião, estava, pô, vamos desconcentrar que o avião vai pegar todo mundo aqui. Sim. Aí, para você, o problema não é a quantidade de brigados, é a qualidade das brigadas. Eu nunca fiz essa crítica construtiva para o Exército. A Marinha fez uma... A Marinha era a Marinha do Brasil. Graças a Deus, ela copia muito o Corpo de Desenavais Americano. O Corpo de Desenavais Americano tem a chamada da Brigada... Eles têm a Brigada Expedicionária. Sim. Vou falar uma linguagem para as pessoas entenderem. Se eu começar a usar sigla, 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 eu tenho que começar a falar em inglês para traduzir as siglas. Então, vamos lá. As brigadas expedicionárias, traduzindo para o Brasil, chama-se UAMP, Unidade Amfibre. O que é a Unidade Amfibre? É uma brigada. A equivalência à brigada do Exército é equivalente, não é igual. É equivalente em quantidade. Só que na Marinha Brigada, a UAMP, ela tem os blindados, tem a Tia Era, tem a Guerra Retro, tem os comandos amfibre. Tem a Ciapol, que é o companheiro de polícia. Tem a Engenhagem, tem tudo. Então, a Brigada da Marinha do Brasil, os cruzeiros navais, ela... Não estou falando mal do EB, não. Presta atenção. Isso é a visão da Marinha. Isso é a linguagem. E eu acho que o EB está na hora de ele começar a mudar, porque a Rússia mudou. A Brigada Russa era muito para ser uma brigada com o Exército da Guerra, com a Brigada Policiana, que é o negócio todo. Infantaria, balabá. Aí depois, a Brigada de Artilharia. A Rússia, meu irmão, não está certo, não. Não tem como mandar só uma infantaria sem ter artilharia, sem guerra eletrônica, sem inspirações especiais, sem o engenheiro, sem o cara da segurança lá, que é o policial, a companhia de polícia, proteger o acampamento, não. Porque senão, se eu mandar só uma infantaria, não que esse cara for dormir, o que vai fazer a segurança? O que vai fazer a antiaérea? A Marinha, ela se baseou no modelo americano, que é a Brigada Expedicionária. Sim. Completa, né? As Brigadas do Exército não são expedicionárias do modelo da Marinha. A Brigada é muito infantaria. Tipo assim, tem uma Brigada lá, Brigada de Infantaria. Cadê a antiaérea? Ah, não tem, não. Cadê a guerra eletrônica? Ah, não tem, não. E cadê as forças especiais? Não tem, não. E cadê a companhia de polícia? Ah, não tem, não. E cadê a engenharia para fazer contra a homenagem? Não tem, não. Então, não é muito efetivo isso, não. O problema é a qualidade do que você tem lá. E as armas que você tem, o cara, meu irmão, se eu for lá, e esses caras disparar essa arma aí, vai arrebentar meu batalhão, minha Brigada, minha companhia. E o alcance é 300, 100, 200, com precisão monstruosa. É isso que o cara está vendo do outro lado, pô. Eles não são populistas, mas o que esse cara tem? Pô, eles têm uma brigada, mas esses caras são sérios. É um fuzil, o canhão atira 20, que vão até acabou. Então, pode chegar 30, que vão estar a fronteira ali e ficar de sacanagem. Recur 10, recur 20 e meter a porrada para cima. Porque vai chegar lá, os caras gastam um mês, então me adianta 10 dias, não tem chegar, tem mais porrada nenhuma. Eu estou falando assim, amigões grossas para as pessoas entenderem. A lógica da coisa. Entendi. Entendeu o que eu estou te falando? Entendi. Então, o que é que a gente tem lá? Tem uma brigada. Uma brigada. Uma brigada, né? Tipo, a brigada da manhã do Brasil, não. É uma brigada de infantaria. Tipo assim, a marinha do Brasil, o fuzil, o fuzil, não pode parar com uma brigada. Eu chego lá, porra, eu esqueci de trazer a antiaérea. Porra, eu não trouxe a minha artilharia. Esqueci da engenharia, esqueci dos comandos, esqueci do governador de combate. Pô, esqueci da companhia de polícia que vai fazer o seu equipamento. A marinha não trabalha assim. Porque a brigada da marinha, tem infantaria, a grossa infantaria. Mas tá a infantaria, tá a artilharia, tá a guerra eletrônica, tá o apoio aéreo, tá tudo. Isso é uma brigada de personagens. Ela, ou seja, os elementos de combate, se auto-protegem, um cobra o outro. Entendo. Só que a formatação do EB não é desse modelo. A formatação do EB... Eu até falei uma vez com o General, o cara com o Atenimento de Pegreira, o General falou de General, tá lá de você tirar essas brigadas. Mas essa foi uma coisa muito importante, eu falei. Ele criou a Força-Tarefa do 94, foi em 90, depois criou a Força-Tarefa do Turquia. Ficou legal aquilo ali. Só que a visão, foi a visão muito nacional. Tipo assim, não viu a guerra da Iguzlábia, que já tinha acontecido, a guerra não sei de onde. Não viu que o lado do Sul era mais americano, trabalha, porque o exército copia muito dos exércitos. Só que no terreno, infantaria, Napa ou do exército é a mesma coisa, cara. Não muda muito não, entendeu? E tu tem que pegar a vizu com quem tá mais à frente, cara. Tem coisa que o Comar faz, que a gente pegou lá na companhia de preguessores, pô. Quando a gente vai pra selva, a gente pegou uma mão de guerra na selva, não pegou o mão do bombeiro não, pô. Quando a gente faz a marinha, faz curso de apagar incêndio lá, e a marinha pega a vizu, eu não vou pegar a guerra na selva não. Entendeu o que eu tô te falando? Sim. Então não deixe o orgulho dentro da marinha pra aprender qual o melhor formatação. Tá, olha só. Então, entendi. Então o cenário é o seguinte. A Venezuela, apesar de ter um exército menor que o brasileiro, eles têm material mais evoluído que nós. Ao longo tempo, o Brasil é mais forte. Mas numa iniciativa, o Brasil vai demorar tempo. Se quiser neutralizar o avanço da Venezuela, o Brasil começa tomando pau. Seria isso? Deixa eu te explicar aqui. Pra pessoa não achar que eu tô falando mal do exército, da marinha, da força, eu tô tentando explicar, presta atenção. A Venezuela é mais forte que o Brasil lá naquele local. Porque a Venezuela tem 140 mil homens, 160 mil homens. Tem armas russas, avião ação russa, antiaérea russa, chinesa, míster de altíssimo nível. Não adianta desprezar. Tem milhares e milhares de místeres antiaéreos. Tem milhares de armas anticarros. Concentrado no local, que eles arrumaram a confusão. É a conexão que eu vou falar. Quando você também tem emboscada, você está inferior ao cara que não põe emboscada. Você vai caçar. Por quê? Ele preparou tudo. Você chegou lá e queria te pegar. Ele vai te meter o pau. Por caralho, levou o pau. Tu levou. Porque ali, ele era o rico. Não é que a Venezuela superou o Brasil. Lá naquela posição, que é a região norte. A Venezuela, tipo assim, a Venezuela que vale mais ou menos o estado da Bahia. Pô, nunca me di. Eu não parei pra fazer a comparação. Mas, tipo assim, lá está o estado da Bahia, que é a Venezuela, e está o Brasil gigantesco. Só que lá, naquele local, as armas da Venezuela é superior. Não, tem cara que falar que não. Ele já está de segurança com a minha cara, pô. Agora, é superior ao Brasil? Claro que não. O Brasil tem o sul, sudeste, nordeste, centro. Vai mandar tudo lá? Não pode. Porque se mandar tudo, desconcentra aqui. Sim. E vai demorar pra chegar lá também. Vai demorar. O problema todinho é esse. Eu te falei, alguém chega assim, Ô, Venezuela, eu gostei. Parte pra dentro lá, direção a Manaus, que eu te dou a proteção. Cara, eu não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou vendo que isso vai acontecer. Não tem como fazer nada. Não existe nada no Brasil que pare na progressão. A Venezuela, se ela quiser, com a Rússia, com a China, não é que a Rússia vai fazer isso não. Eu estou te explicando. Que nós não temos esse poder de ataque aéreo. Hoje, hoje a gente não tem. Lá na posição. Então, até os grimes chegarem lá, a impulsão de voar. Os F5 não foram feitos pra solidariedade AM. Nunca foram feitos pra isso. Entendeu? Os MX são bons aviões. Eu não sei qual é a função que eles estão lá. Os caça-1. Mas lá na posição da Venezuela é... Cara, como eu falo, eu pica tipo lá, na América Latina são eles. Não tem pra ninguém, não. Pode juntar. Que vai tomar pau. Ah, vai aguentar um mês, por exemplo? Não, não vai, pô. Mas se começar, eles vão ganhar, pô. Vão ganhar, pô. Então, no primeiro momento, no primeiro momento, a nossa capacidade de reação é menor. Aí vai mobilizar... Não, porque a gente... A gente, tipo assim, ah, eu levei da... Não é que eu vou na brincadeira. Como é que tu vai que me empurra com o presidente daquele, o maluco daquele, vou tomar tudo aqui e acabou. É o que tu tá aqui agora. O Paraguai falou, vou tomar grande surro hoje. Um exemplo. Ou uma parte dele. Toma aí do caracol. Não é que tem porra. Então, mas aí... Aí é levantamento, né? É inteligência, informação. Só o seguinte, esse cara, ele diz que era muito amigo do nosso presidente, eu não tô falando mal do presidente, não. O cara tô explicando. Ele respeitou o presidente. Até eu perdi, que é fechamento desse cara. Aí ele cagou, porra. O cara não respeitou ninguém fala assim mesmo, não. O cara veio aqui, o cara veio aqui e foi recebido como um aliado, porra? Exatamente. Cara, o Maduro, ele, ó... Uma vez um cara me ligou, sabe de onde? Lá, foi da Polônia, foi da Áustria. O cara nunca me lembro desse curso dele que foi embora. Cara, cadá. Tu tem como me traduzir as Forças Armadas da Venezuela. Eu trazi um cara, cara, as Forças Armadas da Venezuela é o mau exército de narcotráficantes do mundo. É o mau exército narcotráfico do mundo. Não é o Wagner Grupo, não é o Resbolá, não é o Fartar, não é o LP, não é o Sendero do Mino. Não é nada. A Venezuela é o mau exército de narcotráficantes do mundo. Eles são os mau... São os narcotráficantes que estão nessa porra aí. E eles têm apoio do presidente, dos generais. E eles têm um exército. eles fazem o que eles querem mesmo. Mata juízo, a estrupa, toca zaralho. Como no Brasil a esquerda vive de ilusão, de mundo cheguevarião, que o vivo amor, o sol na pôr em Copacabana, o maior marcado que está para desenvolver, toma a pica, que resolve tudo. Não sabe o narcotráfico que está cagando para isso, cara. Esses caras trabalham com poder e dinheiro. O Maduro era caminhoneiro, cara. Esse cara não é porra não. Ele é um chefe de Estado, não. Ele é um cara malvado, tem coragem, é perverso, é... Tudo que você pode imaginar. Ele tem um índice de maldade muito grande e chegou assim, então, um chefe de Estado. Entendeu o que eu estou te falando? Aí você está mexendo com cara desse. Aí você acha que o cara tem ideologia que eu vou aceitar. Rapaz, o Brasil tomou um calce reato desse cara. Nosso presidente fica assim, meu irmão, acabou o papo contigo. Você é um filho da puta do caralho. Então, é bom. A gente vai passando de chão, tipo assim, como que aquele não vai atacar, agora se ele fala assim, eu vou partir para cima, tu vai fazer o quê? Tu não pode mandar a aviação que é antiaérea dele até a rua. Tu não pode mandar a portilharia sem ter um antiaérea porque os drones destroem tudo. Eles têm na faixa de mil drones suicidas. Mil, mil. Olha só. Se tu consertar a trompa de blindado, cascavel, por exemplo, foi feito lá no cascavel esses 20 blindados no nosso, esses carros simples que foi para lá agora o carro da doença aqui na casa, cara. É importante, serve como serve, cara. Mas o drone, eu falei para você, não importa se o carro é o Leopard, se é o cascavel, se é o M60, se é o Leflek, pode ser, caralho, o que for, o drone vai lá e destrói todo mundo. Eu sempre falei, cara, é importante o exército estar de blindados muito pesados, blindados leves, quase ciclos e mortos com lançador de anticarros. Porque são rápidos, ligeiros, se escova a estrada, o cara não te pega. É mais fácil destruir um blindado pesadão, foda que é o pica do mundo, você pegar um cara que está no quarto de ciclos pequenininho com armante de carro que faz vergonha de qualidade pesada. Eu falei isso, eu falei o teu podcast. São coisas que não estão no manual, nos manuais, que a autoridade não consegue alcançar porque ele estuda o tanto que consegue. É igual o cara que estuda a Bíblia e não pratica a vontade de Deus e ele acha que ele é mensageiro de Deus. Não é, porque ele é só um leitor de frase. Entendeu? Tudo é a mesma coisa, a palavra cega, a letra cega, o manual cega se você não tiver noção e não sair da bolha, cara. Tá, pode falar. Eu não quero te falar, concentrar a tropa lá na fronteira sem ter uma defesa que era de qualidade, eu não concentraria. Entendi. Eu pagaria pra ver, eu vou ficar afastado na Liga Manaus e ver o que vai ser esse cara aí, que o Brasil tem aliado. Por exemplo, pode ligar pro, aliado, eu não vou falar o nome aqui, dá pra tu mandar aí uma mecha de misto nesse sapado aí. Isso é sério. É melhor você aliar com um cara que tem o poder de sentar madeira lá do nosso, da América, do que tu botar pra outra palavra, o cara vai lá e matar todo mundo, tu cala, todo mundo, mas eu falei que se tu botar, o cara manda um drone papelão e vai destruir o teu bonitário e o cara lá dentro. Se for um caminhão, um 20, ele vai matar os 20. O cara é psicopata, pô. O cara cagada. É narcotraficante, pô, ele tá cagando com essa coisa de esquerda e direita. O cara cagada. O Maduro tá cagando